Olá, papai. Eu vou te dar uma garota para você. Você se quer me dar uma garota para você? Você não está se derrubando. Você está me livre? Não, não. Você está me livre? Eu não me lembro. Eu acho que isso, que é isso. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de serra em inglês. Eu não gosto. Eu não gosto. Por isso, é isso. Física Legenda por Fábio Dindão Amagai! Papá Alme! Alo fari! Minha mofa! Fred! G breast? Babanachi o alí sanduí Eu sou um pastor, eu sou um pastor, eu sou um pastor, eu sou um pastor. É de dinheiro Não vai ter nada Já fica mais dele Já fica mais duro Vem cá Óra vai ter nada Já fica mais quente Não vai ter nada Nuk fuma Na ué Seu eagura Papa Yes baby A ti O pangé Amatouro Anjuma Um O jamei gogo Nikoi bita vajama dini bifuq O quali? Ya Koroaani Bibiria Ugo Uvijeko Muzaja Jajajamuri Uwe seu uratura Ewa Emo tinatui Watuichi Shama faranga Mafaranga 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 sea okuye Iis é um barco É um barco Onde está? É um barco Não é um barco Por que você vai fazer? Eu vou Não sei Eu vou fazer Fari Pera aí Não é um barco Não é um barco que vão parar o tuban é Ninhum vai se faria aqui porque não vai ser uma delirida adotar as tiras filobas Papa Não sei se eu vou cantar Eu vou cantar Me'll cantar Eu vou cantar Não vou cantar Não vou cantar Não vou cantar A gente quer beijar Não é isso? Não é isso? Olá, papai Eu não falo, eu não falo, não falo, não falo, não falo Eu 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 não falo, não falo, não falo Eu 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 não falo, não falo, não falo Eu não falo, não falo Eu gosto de nome de ti Papa Oi Eu vou falar agora Mãe grande Ué tamo ti Mãe grande Queigo Eico Atamon 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 Amo Atamon Atamon Of Turma 3000 Car se inscreva no canal confirmed coronavirus o que aconteceu? PLEASE DONNA IGNORE they say sales o You Can Save Life 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.